Outro caso de discussão que terminou em morte foi registrado na zona rural de Teoflotone. Uma mulher foi morta a facadas depois de discutir com o sobrinho. O rapaz de 18 anos foi preso na cidade de Ladainha. Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com o Tenente Gil Dazio Ferreira na manhã dessa quinta-feira e contam detalhes pra gente. Pode falar, Fantoni. A polícia militar prendeu em flagrante o cidadão suspeito por matar a própria tia na comunidade de São Jerônimo, na zona rural de Teoflotone. Conversar com o Tenente Gil Dazio. Tenente, como é que a polícia militar conseguiu prender esse cidadão num curto espaço de tempo? Então, houve empenho maciço das equipes policiais militares. Equipe estático-move, equipe de inteligência, nossa equipe de operações, inclusive os comandantes de companhia, todos envolvidos, para localizar e prender esse indivíduo que cometeu esse crime. Ele teria esfaqueado sua tia, indivíduo que foi criado por sua avó, que seria adotado, e por um motivo que, posteriormente, será apurado, melhor, ele teria esfaqueado a sua tia e deixado o corpo dela, o corpo sendo encontrado, posteriormente, em área de mata, correto? Ele chegou em sua residência bastante agitado, com a faca em mãos que foi retirada pela sua avó, mãe adotiva, e, logo em seguida, ele evadiu do local, tomando rumo ignorado. Motivação? Então, a motivação vai ser apurada, posteriormente, não tem, segundo informações, ele não tem histórico de surto, ou uso de medicamento, ou até mesmo droga, segundo informações da sua avó, e, logicamente, com base nas investigações posteriores, poderão ser apontados melhor os motivos que levaram a esse crime. Ok. Agradecer ao Tenente Judácio. Nós vamos acompanhar as investigações a respeito desse caso, com a Polícia Civil, para saber a motivação desse crime que chocou a comunidade de São Jerônimo e essa participação popular, juntamente com a Polícia Militar, para a prisão do suspeito, que foi encaminhado a estar à disposição da Justiça em uma unidade prisional em Teoflotone. Com as imagens de Victor Quiffo e Antônio Pesso, para o Balanço Geral.